E aí, seja bem-vindo a mais uma produção, amigão. Super CDZão no TDT, talentos da Transamazônica. Mais um CDZão pra galera curtir em todo esse mundo de Belo Brasil, em todo o DJ. Segundo galera do TDT. É o CDZão mais esperado pela galera da Transamazônica, amigão. Galera BR-230, hein? Galera imensa aí de Anapur e demais integrantes. Espalhando aí por esse vídeo de Belo Brasil, então. Vai vendo. Galera que apresenta aí a canaleta 5 no AM, amigão. Começando com o Lidardo 01 aí. Segura o Lopo Solitário. É o Lopo Solitário. É o Lopo Solitário. Quem é qualificado no PM, amigão. Os esqueletos humanos, hein? Anapur é a City. É o 01 da Casa de Torre. Segura o Lopo Solitário. E o Canote. Está por aí, senhor Canote? É o nosso amigo Carote, hein? Unidade 02, DJ. O homem que apresenta aí... A oitava parte faraense, amigão. O original da capital da energia, hein? Do Curuí, é a City. E o Fabiano Silva. Unidade 03, o cara das ideias, hein? O homem das ideias vira...